Logo cê de entopela a arvore na oliveira Essa é a tropa do de ferro menor que sarneia Mano, o broto apertou a boa, deixou os cria forte É só G3, Skaten, Sig, Kalashin e Kov Paulão já tá de 7,5, só anda pesado Pitou com calmeia divisa pra cacá mufado Mano, cria, leva a doutrina do crime correto Se não tem papo de futuro, então nem para perto Liberdade pro Badarok, saudade CL De 10 e Juni tá na pista junto com o DL Pescoci tá com o Paraguai, tá com a cadilata De rolê nós vai lá no morro e para pela praça Mustang sabe a atividade pelo ponte não Mano, cria, tá baqueando pelo favelão Passou de rolê pelo Pino, salsa tá milhão Enquanto o Mano César pela Vila do João Então desse gol de Aita é lindo, fronteira da vila Dá trezentar com o Salomão, a tropa tá na pista A vista lá que é o JTV junto com o Padeirinho Se chega perto de ferro, aperta netinho É, da nova fecha o cu que a gente vai Aí, parteto da maré que vai me dar Aí, e brevemente em Nova Holanda Três, ô liberdade aí pro mano Esse é o DJ PH da Ilha O maestro do momento Logo, logo, cedinho, tô pela árvore na oliveira Essa é a tropa do de ferro, os menor que sarneia Mano, o broto apertou a boa, deixou os cria forte É só G3, escatei, sigo e calaxinicove Paulão de AK de 75, só anda pesado Pitoco, calmeia divisa com AK camuflado Mano, cria, leva a doutrina do crime correto Se não tem papo de futuro, então nem para perto Liberdade pro Badarok, saudade CL De 10 e Juni tá na pista junto com o DL Pescozinho tá com o Paraguai, tá com o AK de lata De rolê, nós vai lá no morro e para pela praça Mustang sabe a atividade pelo Ponte, não Mano, cria, tá baqueando pelo favelão Passou de rolê pelo Pino, Salsa tá milhão Encontrou Mano César pela Vila do João Então desce o gol de Aida, é lindo, fronteira da vila Dá trezentar com o Salomão, a tropa tá na pista A vista lá que é o JV junto com o Padeirinho Se chega perto, fute ferro, aperta net em pé Da nova fecha o cu que a gente vai Aí, parteto da maré que vai ficar Aí, e brevemente Nova Holanda 3 Ô liberdade aí pro mano Apoio Aí Pneiro